As consequências das mudanças climáticas, infelizmente, já são uma realidade no nosso dia a dia. Para virar esse jogo e voltar a respirar em paz, toda a atitude é válida. Por exemplo, usar menos os veículos que emitem gases do aquecimento global e mais os meios de transporte não poluentes, como a bicicleta. Christopher vai e volta de bike para o trabalho. São 20 quilômetros todo dia. Ele diz que os benefícios vão muito além da questão ambiental. Além de econômico, é uma qualidade de vida também. Serve para a saúde, eu não tenho tempo para fazer academia, então já serve como meio de transporte e como um exercício, uma prática no dia a dia. Sem contar que você consegue, às vezes, até se deslocar mais rápido, né? Porque o trânsito de Goiânia até cada dia é pior, né? Sim, então com a bicicleta, às vezes, você consegue adiantar um pouquinho. Custa o esforço físico, mas vale a pena. Hoje em dia, há vários modelos de bikes disponíveis no mercado, com configurações específicas para atender desde os iniciantes até os praticantes mais avançados. A partir de R$ 1.299,00, é possível adquirir uma de boa qualidade. Começando aqui com essa bike, essa bike era o R$ 29,00, tá? Ela tem um amortecedor, um amortecedor mais básico, né? Ela tem 21 marchas, ela é em alumínio, o câmbio é Shimano, freio a disco, porém é um freio mecânico, não é hidráulico, é uma bicicleta mais de entrada, custa aí seus mil e poucos reais. Os ciclistas, os amadores que falam, não, eu estou sem preparo, a galera está passando na minha frente. Então, hoje nós já temos a bike assistida, a e-bikes, falada, né? É uma bike que ela é motorizada, tá? Motor elétrico, mas ela só pedala se você pedalar, ela só anda se você pedalar. Se você não pedalar, ela não vai. Então, o motorzinho aqui, até 25 por hora, ela vai te ajudar. Ou seja, você andou de 30 por hora, ela desliga o motor, ela entende que você não precisa de ajuda. Aí você começou a maneirar a aceleração, começou a subir, aí ela vai te ajudar. Ela vem com três estágios, né? Os estágios dela, tem um comando aqui, é o lento, o médio e o brabo. Aí é a força do motor, é você que manda, depende da subida, se for serra, você não fica para trás mais. Acabou a tristeza, agora acabou a desculpa, tem que pedalar. Então, essa que é a bike indicada. Vamos falar agora de uma bike mais a nível profissional, uma bike mais de performance, que seria essa bike aqui, né? É uma bike full suspenso, tem amortecedor traseiro, amortecedor dianteiro. Ela é toda em fibra de carbono, tá? Inclusive, os pé de vela, os aros dela, são todos de carbono. Tem um comando aqui no canote de retrato, que você aciona ele por aqui. Ela não usa cabo nem conduíte, é tudo via bluetooth, o comando dela, tanto aqui como dos câmbios também. Do câmbio traseiro, aliás, né? Que o dianteiro não tem. Então, é uma bike mais sofisticada, uma bike mais leve, uma bike mais arrojada, para aquele cara que já é atleta já há muitos anos. Para consolidar a cultura da bike, os governos devem fazer sua parte, investindo cada vez mais em ciclovias e ciclofaixas. E as empresas também podem ajudar, oferecendo condições para que os servidores possam guardar as bicicletas. Aqui na Record Goiás, já faz muitos anos que os funcionários contam com bicicletário, local próprio para estacionar as magrelas. Mas olha isso, olha o tanto de vaga, ociosa, disponível, só tem uma bike aqui. O pessoal está precisando pedalar mais, adotar a bicicleta como meio de transporte. Outra iniciativa da Record para estimular o uso da bicicleta é o Bora de Bike, o maior passeio ciclístico de Goiás. A próxima edição é neste domingo, quando se comemora o Dia Mundial Sem Carro. O evento tem como parceiros a Unimed, Governo de Goiás, Detran e Fernando Bicicletas. Domingo, 7 horas da manhã, lá dentro do Detran, hidratação, vai ter fruta, a média de 15 quilômetros, entendeu? Para levar crianças também, que é bem legal, o percurso bem tranquilo e aguarda todo mundo lá. A sua barca está parada lá, está empoeirada, já manda lavar ela, manda dar um check-up. Mas nós vamos estar com a equipe de mecânico lá, pronto para te atender, para encher pneu com compressores, para regular câmbio, regular freio, tirar jogo, essas coisas. Mas é bom prevenir antes para não ter transtorno na hora do evento. E o convite para você aí, do outro lado da telinha, se juntar a gente, fica por conta da diarista Euclédia, que pedala há somente 24 anos. De Bora de Bike, ela entende, participou de todas as edições até agora. Gente, vamos participar do Bora de Bike nesse domingo, dia 22, a concentração no Detran, a partir das 7 horas. Eu participo desde a primeira edição do Bora de Bike, né? E vamos junto, que faz atividade física, que faz bem para a saúde. Se você não fez sua inscrição, corra lá e faça sua inscrição, boradebike.com.br. Bora de Bike!